Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Rodrigo, que aceitou encaixar essa minha talk. Vocês podem estar vendo a data aqui, a primeira vez que eu dei essa palestra foi na semana da computação do Mackenzie, em outubro, então quer dizer, já faz um tempo, e a ideia é que eu montei uma talk de princípios do Solid, e aí depois eu tive a oportunidade de oferecer ela de novo lá no Android Fest em Campinas, tipo meio entrando num calhau lá de duas horas, mas entrei lá num bom calhau, e aí beleza, agora vai ter o registro em vídeo dela, e aí eu dou a missão como cumprida e vou falar sobre outras coisas no futuro. Então assim, essa palestra, todos os exemplos de código, que não são muitos, que a gente vai ver, a gente vai ver em Java, porque como eu comentei, eu fiz essa palestra para a galera da computação do Mackenzie, então lá eles não sabem Kotlin, então eu fiz em Java os exemplos, tá? Mas como a gente vai perceber aqui, a linguagem pouco importa para o que a gente vai discutir, beleza? E aí tem um spoiler, agora são 8h15, eu vou fazer o meu melhor para tentar terminar até umas 9h35, beleza? Porque a palestra é longa, certo? É longa, são 5 letras, é longa, eu vou tentar ir rápido, mas beleza. Então todo mundo aqui é dev experiente e tal, ninguém é universitário. Tem algum universitário aqui? Não? Ah, então beleza, então dá para ir mais rápido. Então é isso, tá? Então vamos começar aí. Bom, vou pular esse slide, não tenho porquê de eu falar dele. Todo mundo conhece, quem aqui nunca ouviu falar desse cara? Uncle Bob Martin. Uma mão levantada. Tá zoando, né? Não, ele tá me zoando. Então, basicamente, assim, posições políticas à parte, o Uncle Bob aí é um cara muito influente dentro da indústria de desenvolvimento de software, em grande medida pela parte de formalização de ideias e de conceitos de engenharia de software que ele tem ao longo dos vários artigos e vários livros que ele escreveu e vídeos que ele grava, dentre outras coisas. Então, ele é um cara muito influente, né? E um dos livros que tem grande influência, né? É que quando eu li esse livro, coisa de, sei lá, de uns oito anos atrás, meio que foi um mind-blowing gigante, mais ou menos como essa supernova explodindo aí na minha cabeça, foi o Clean Code, né? E alguns, ou se não todos os princípios do Solid, se eu não me engano, estão descritos no Clean Code, mas eles estão descritos também em outras publicações que o Uncle Bob fez, como o livro novo de Clean Architecture, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver ou não, ele lançou um livro de arquitetura limpa no passado, que ele descreve os princípios do Solid lá, e mesmo outros livros da época que ele nem trabalhava necessariamente com JVM, mas ele trabalhava muito mais no mundo C Sharp, e ele tem publicações também que falam desses mesmos princípios, beleza? Então, basicamente, o que é o Solid? Quem aqui nunca ouviu falar de Solid? Todo mundo já ouviu falar? Todo mundo? Quem aqui sabe dizer o que são essas cinco letrinhas aqui, e explicar cinco, assim, de forma precisa, de forma precisa, de forma assim, ah, quer dizer, já ouvi falar, né, mas nunca usei, né, mais ou menos assim, né, então, a nossa ideia aqui hoje é, se você um dia tiver que fazer uma entrevista, né, até tinha um slide que eu botei pra galera, assim, que eu digitei Solid no hipster.jobs, né, e aí tinha lá umas vagas bem legais, assim, sabe, tipo de 20 mil a vaga e tal, eu falei, cara, eu devia aplicar, né, porque aí já, aí, não sei. Então, assim, se um dia você for fazer uma entrevista ou alguma coisa do tipo e te perguntarem sobre isso, talvez você se lembre dessa palestra, e aí, talvez, isso te ajude, né? Então, a ideia que a gente vai, a ideia que a gente vai pegar, a gente vai passar pelos cinco princípios, mas não nessa ordem na qual as letras formam esse acrônimo FENC, certo? A gente vai passar numa ordem enviesada que eu considero mais didática, tá? Antes da gente ir, eu vou fazer um quick recap aqui de cinco minutos de orientação a objetos, só pra gente garantir que tá todo mundo falando a mesma língua e que todo mundo vai entender, principalmente, a notação de diagramas que a gente vai usar na palestra inteira. Então, isso aqui é uma classe animal em Java, certo? Com dois métodos públicos que definem o comportamento dessa classe concreta, beleza? O que que acontece? O primeiro conceito que a gente tá vendo aqui é um conceito que se chama herança, super clássico, né? Então, basicamente, eu faço uma herança de classe e aí eu posso sobrescrever na classe herdada o comportamento do meu interesse, beleza? O que acontece é, eu tô usando aqui esse diagrama que não é um ML clássico, não é um, enfim, eu nunca aprendi o ML, não vai ser agora, certo? Então, que é basicamente, mas o diagrama é mais ou menos isso, tá? Segundo a Wikipedia, esse é o símbolo mesmo, tá? Então, assim, esse relacionamento aqui, o que que tá falando pra mim, né? Quando eu vejo aqui animal e humano, qual que é o relacionamento? O relacionamento que essa setinha aqui com o triangulinho vazado indica, quer dizer que o humano, ele é um animal, certo? Então, é isso que a gente aprende lá da herança. Assim, o mnemônico, chave da relação de herança é é um, é um. Quem não lembra das aulas de orientação objeto? É um. Então, basicamente isso, o humano é um animal. E por conta disso, se eu, por exemplo, avaliar essa expressão aqui, que um novo humano é uma instância de animal, isso aqui vai ser sempre verdade, beleza? Então, easy, né? Isso aqui é a relação de herança. Muito bem. Agora, eu posso ter um tipo de relação em orientação a objetos que não é a relação de herança. Vou imaginar que eu tenho aqui uma classe motor que define um comportamento começar. E agora, vou imaginar que esse meu motor é parte de um carro, certo? E aí, o que vai acontecer é que na hora que eu ligar o carro, uma das coisas que precisam fazer é eu chamar o começar do motor. Beleza? Isso daqui define pra mim uma relação diferente da herança. A relação que a gente está colocando aqui é uma relação que a gente chama de composição, certo? A diferença entre herança e composição. Ah, privilegia a composição ao invés da herança. Pois é, então, se você nunca soube o que era, então, prazer é mais ou menos isso. Então, obviamente, se eu comparar as instâncias, eu vou ver que as instâncias, elas não... um carro, ele não é o motor, certo? Só que essa relação aqui indica pra mim que o carro usa o motor. Essa é a diferença. Enquanto na relação de herança, o herdado é um de quem herda, na relação de composição, a gente tem uma relação de colaboração, né? Ou, se você preferir, o carro, ele usa o motor ou, se você preferir, o motor colabora com o carro. É mais ou menos isso. Beleza? Então, herança e composição. Próxima coisa, esse princípio aqui da relação de composição, se vocês forem começarem a puxar daí, vocês forem indo na literatura, ele tem um nome, né? Um nome que se chama princípio de Hollywood, certo? Então, quem já ouviu falar de princípio de Hollywood? Você não chama a gente, não nos liga, a gente chama você. Isso daí tem a ver com o fato de você abstrair uma determinada porção de código num colaborador e aí você, ao invés tipo de ter um código procedural que de repente estava preenchendo uma variável ou definindo algum comportamento, você jogou esse cara num fluxo, entre aspas, alternativo e o que acaba acontecendo é que numa relação de atribuição ou alguma outra coisa assim, você vai ter o resultado daquela computação. Então, é isso que quer dizer esse princípio, né? Você não liga pra gente, a gente liga pra você. Então, é como se você delegasse o trabalho pro colaborador e o colaborador volta pra você com o resultado. Mais ou menos isso. Beleza? Então, princípio de Hollywood. Então, basicamente, esse é o resumo que a gente tem aqui. No caso do animal com o humano, a gente tem a relação de herança. No caso do carro com o motor, a gente tem a relação de composição. As abstrações, por outro lado, também que também são muito conhecidas, elas são uma coisa um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, eu estou definindo uma abstração que no caso de Java ou mesmo de Kotlin a gente tem através dos recursos da linguagem de classes abstratas que basicamente me define um método virtual sem comportamento e esse método virtual vai ter que ser potencialmente definido ou implementado por alguém que herde da classe abstrata. Então, se eu estou definindo que o meu comportamento é uma validação, então o validador de nome ele vai ser uma validação fazendo alguma espécie de validação, enfim, alguma regra pra sanitizar essa string de input. Beleza? No caso, quando a gente tem uma relação, uma abstração através de uma classe abstrata, é claro que um name validator sempre vai ser uma instância de uma validação e aí a representação que a gente tem é mais ou menos como se fosse a representação do diagrama de herança. A diferença é que a gente utiliza esse comportamento pontilhado pra dizer que validação em si mesma não é uma instância, certo? Em si mesma ela não representa uma instância, tá? Então isso aqui é a classe abstrata. Muito similar à classe abstrata mas com propriedades diferentes são as interfaces ou os protocolos, certo? No caso das interfaces qual que é a diferença, né? Pergunta clássica, né? De orientação a diferença entre uma classe abstrata e uma interface. Tem várias, né? Então dá pra citar várias. Mas uma coisa que uma interface não tem e que uma classe abstrata tem é potencialmente estado interno, né? Tem outras coisas mas estado interno é uma delas, tá? Então nesse caso aqui tem um determinado comportamento que tá perguntando se a sessão tá ativa ou não eu posso fazer alguém conformar com esse comportamento checando, por exemplo que tá ativa através do cookie aqui tô retornando o true burro e aí basicamente quando a gente estiver falando de interfaces a princípio a gente tem a mesma representação do ponto de vista esquemático que a gente tem de quando a gente tá lidando com uma abstração de classe abstrata, né? Então basicamente é o seguinte, quer dizer, um cara que checa pelo cookie ele é um cheque de sessão porque ele tá conformando exatamente com o mesmo método então o compilador vai me responder verdade na hora que eu comparar se um cookie checker é uma instância de checar sessão beleza? Tudo bem até aqui? Isso é beabá, né? Beabá de linguagem então estamos todo mundo na mesma página agora a gente vai usar todos esses diagramas que eu mostrei para entender os princípios do solid olha aí que sucesso, né? Então o primeiro princípio que a gente vai ver é o princípio da responsabilidade única o S do solid que define o que é conhecido como o single responsibility principle beleza? O que o single responsibility principle fala para a gente? Tem um testículo aí mas ele basicamente fala o seguinte ele tem a ver com o design das unidades principalmente das unidades concretas das classes que vão compor a nossa aplicação desenhada com alguma linguagem orientada a objetos né? Então o que o o SRP ele vai ensejar? Ele vai ensejar que na hora que você está fazendo design de uma classe ou até mesmo pensando no nível assim um pouco mais macro de um módulo inteiro né? Que expõe determinada API pública de um pacote ou de um módulo do Gradle sei lá os melhores módulos as melhores as melhores classes são aquelas tais que ela tem uma única boa responsabilidade definida uma única responsabilidade bem definida né? Dentro do sistema e aí beleza então quer dizer o princípio da responsabilidade única está no nome né? Se a gente for parar para ver né? Só que aí você poderia se perguntar né? Mas beleza então mas o que que é? O que que vem a ser uma responsabilidade né? Quando a gente pensa em responsabilidades a gente poderia por exemplo ver se perguntar quantas responsabilidades essa classe por exemplo empregado tem e aí a gente vai perceber olhando pela semântica das assinaturas desses métodos dessa API pública que essa classe provavelmente tem três responsabilidades apesar dela ter três métodos ela tem três responsabilidades e aí quais seriam essas responsabilidades? Olha na hora que eu estou calculando o salário eu provavelmente estou fazendo uma computação né? Sem maiores side effects na hora que eu estou salvando alguma informação muito provavelmente eu estou gerando alguma coisa ali com algum nível de persistência a gente não tem a visibilidade como que essa classe funciona dentro do sistema mas a semântica dessa API sugere isso e na hora que eu estou fazendo um método como descrição muito provavelmente o que eu estou fazendo é uma operação de leitura e enfim que tem a ver muito mais com sei lá com uma operação de leitura bater em alguns dados para ver o que ele sai deles alguma coisa desse sentido tá? Então apesar da gente não conhecer os internals dessa classe empregado pela assinatura da API pública a gente consegue consegue aceitar sem muita dificuldade que provavelmente essa classe tem três responsabilidades porque a API pública pela assinatura dos métodos parece endereçar três porções do sistema razoavelmente distintas beleza? Agora vou imaginar que eu tenha essa classe vou imaginar que eu adiciono aqui na API pública da classe empregado um método encontra pelo ID vou imaginar que eu adiciono um outro método por exemplo que reporta as horas trabalhadas adicionei esses dois métodos nessa API nessa classe que já tem três métodos na sua API pública a resposta é quantas responsabilidades essa classe tem agora? Será que ela continuou com três? Será que são quatro? Será que são cinco? quem aí dá um palpite? Você acha que ela ficou com quatro? O que acontece? A gente como eu disse a gente está fazendo aqui um exercício de inferência a gente não tem a implementação concreta da classe para saber mas quando a gente olha por exemplo o método findById a gente sabe que o método findById muito provavelmente vai estar próximo do save tem muito a ver com a questão de persistência desses dados por outro lado esse aqui reportar as trabalhadas parece um cara que está muito próximo desse cara aqui de descrever o empregado não sei se vocês conseguem fazer essa analogia ou seja sem conhecer os internals dessa classe a gente poderia dizer que essa classe provavelmente ou continuou com três responsabilidades ou eventualmente ganhou uma mais mas o mais provável é que ela tenha continuado ainda com três então o que que a adição desses métodos nessa PI pública está dizendo para a gente está dizendo que obviamente o número de responsabilidades não coincide com o número de métodos na PI pública é isso que está falando porque a inferência inicial que a gente tinha era que três métodos correspondiam a três responsabilidades e agora a gente está adicionando mais métodos e eu estou argumentando que a adição de mais métodos na PI pública dessa classe não necessariamente adiciona mais responsabilidades nessa classe certo? então esse é o argumento aqui muito bem então agora que a gente passou conheceu essa classe empregada a gente está fazendo essa discussão sobre responsabilidades a gente poderia se perguntar o que uma responsabilidade de uma classe quer dizer e aí o que o Uncle Bob ele ensina para a gente ele ensina para a gente que a responsabilidade de uma classe ou mesmo sei lá de uma função tem a ver com quem usa aquela classe a responsabilidade tem a ver com os clientes da classe a responsabilidade tem a ver com os interessados na API pública da classe certo? então é basicamente isso quando a gente estava olhando ali os métodos da classe empregada o que a gente estava vendo ali na descrição inicial a gente estava vendo que muito provavelmente muito provavelmente mas não necessariamente só os consumidores da API pública da classe empregado podem ser três partes ou três subsistemas dentro da minha aplicação bastante distintos então a gente pode fazer esse exercício de inferência a gente pode imaginar por exemplo que o método de escrever empregado está muito ligado por exemplo ao subsistema de relatórios e isso daí vai envolver tanto os desenvolvedores que utilizam a API pública dessa classe quanto os usuários que geram o seu valor o valor final para o negócio através do produto do software utilizando no dia a dia a classe empregada beleza? da mesma maneira na hora que a gente olha por exemplo a questão de calcular um salário muito provavelmente isso daqui está um subsistema de account sabe de contabilidade sabe alguma coisa mais numérica que também tem o seu conjunto de devs e potencialmente o seu conjunto de usuários finais ali e a mesma coisa a questão da persistência né que vai ter ali um lado operacional sempre problemático para quem lida com banco de dados não sei se de repente salvar informação significa fazer uma migração então a gente não sabe então não fazendo aqui um exercício né um exercício assim didático a gente consegue aceitar com relativa facilidade que a classe empregada muito provavelmente tem três responsabilidades porque ela tem três conjuntos bem definidos de usuários interessados nos comportamentos expostos publicamente então isso é a responsabilidade de uma classe esses caras aqui na literatura eles ganham um nome eles ganham um nome eles são os atores do sistema ou se você preferir os usuários da API pública de certa maneira a gente sabe que se a gente colocar uma linha né entre aqui a gente tem o sistema e do lado de lá a gente tem quem usa o sistema seja enquanto usuário seja enquanto desenvolvedor a gente sabe que em determinado momento o que vai acontecer é que quem está do lado de cá muito provavelmente está interessado num grupo de métodos públicos do lado de cá do lado do sistema né e aí como que a gente sabe que uma classe está com muitas responsabilidades como quando muito provavelmente sobre o mesmo namespace de uma classe a gente está agrupando várias funções que estão endereçando vários atores diferentes né então a responsabilidade de uma classe né a gente define como como um grupo de métodos da API pública que serve unicamente um determinado ator então da mesma maneira que save info e find byid muito provavelmente esses dois caras servem o mesmo ator nesse exemplo hipotético tá então exemplo é exemplo nesse exemplo hipotético muito provavelmente essas classes podem servir o mesmo ator tá e isso é uma responsabilidade é um grupo de métodos da API pública de uma classe que serve um determinado ator do sistema de forma única né então quando a gente olha pra classe empregado e a gente consegue ver por exemplo que cada um desses métodos desses métodos podem estar servindo um conjunto de APIs distintas um conjunto pode estar consumindo um conjunto de APIs internas do sistema distinto e servindo classes clientes distintas a gente consegue ver que a classe empregado ela tem o que a gente chama de fanout grande o que é o fanout né o fanout é um conceito da eletrônica né quando você tem muita coisa espetada num determinado chip num determinado circuito né então quer dizer o número de saídas é muito grande né então o fanout dessa classe é muito grande a gente já conseguiu aceitar nesse exemplo hipotético que essa classe muito provavelmente tem três responsabilidades e o que acaba acontecendo é que na hora que eu vejo que o fanout da classe é grande na hora que eu vejo que essa classe muito provavelmente apesar de ter três métodos ela está posicionada como uma fat class dentro do sistema porque ela agrega muitas responsabilidades no namespace de uma classe empregado na hora que eu vejo que isso acontece eu tenho um side effects um side effect que é eu tenho a colocação quando eu digo colocação eu quero dizer localização compartilhada em código de pedaços de código que servem atores distintos então como que eu garanto dentro dessa classe empregado que na hora que por exemplo que eu não for mexendo o método save que eu não quebrei a descrição do empregado como que eu garanto e aí você vai olhar e vai falar porra mas eu pedi para você mexer aqui no negócio de persistência aqui e agora o relatório parou de funcionar então se seu manager chega para você e essa situação hipotética nunca aconteceu nunca jamais aconteceu chegar não sei o que pô mas eu pedi para você mudar API porque que eu pedi para você integrar esse campo a mais API porque que a tela começou a dar crash né tipo não sei né então assim qualquer semelhança não era coincidência então o que acontece quando a gente tem essa essa coabitação no mesmo no mesmo arquivo no mesmo conjunto de arquivos né depende de como é organizado e tudo mais que descrevem a classe empregada com a sua API pública a gente ao mesmo tempo pode estar incorrendo no que a gente chama de um acoplamento dos atores certo a gente não tem garantias de que atores distintos servidos pela API pública de uma classe são servidos de forma completamente independente separada a gente não tem garantia que esse empregado é uma fachada se vocês preferirem a gente não tem nenhuma garantia porque a gente não conhece os internals certo se a gente souber que ele é uma fachada aí é diferente mas não sei provavelmente não então que garantia a gente tem que na hora que eu mexo aqui que eu não quebro ali não tenho garantia e é isso essa falta de garantia que é o que o Uncle Bob diz que é um sintoma de fragilidade é você tipo mexer no lugar mexe aqui e quebra lá entendeu então dentre os vários smells que o Uncle Bob trata aí nos textos e nos vídeos dele ele classifica a fragilidade como o pior sintoma que a gente pode ter digamos assim de má saúde técnica da nossa codebase por quê porque os stakeholders do nosso trabalho na hora que eu deveria mexer na persistência e eu quebro o relatório que não tem nada a ver que eu vou mexer na operação de escrita e eu quebro a operação de leitura na hora que isso acontece amigão os managers pensam que a gente não tem a mais puta ideia do que a gente está fazendo não sei se vocês estão me acompanhando entendeu então o que acaba acontecendo é esse cara aqui dos vários sintomas que a gente pode ter no código como rigidez enfim opacidade esse cara aqui é o que deve ser evitado assim a todo custo porque ele tem um side effect de talvez custar os nossos empregos não sei se você está me entendendo então beleza então a gente já conseguiu aceitar que essa classe empregada provavelmente é uma classe que tem muitas responsabilidades e agora a gente consegue dar uma definição do que seria uma única responsabilidade o que é o princípio da responsabilidade única o princípio da responsabilidade única diz você vai desenhar suas abstrações as suas classes ou se você preferir os seus conjuntos de funções agrupados aí no namespace de uma classe e tudo mais você vai definir a sua classe ou o módulo de funções de maneira que ele tenha uma e somente uma responsabilidade dentro do sistema certo ou seja semântica isso é uma responsabilidade ela tem a ver ela é de um ponto de vista semântico ponto de vista semântico se você perceber que o fanout de uma determinada abstração está crescendo demais e para potenciais clientes que nunca foram antes previstos a chance dessa classe começar a agrupar a responsabilidade é muito grande né exemplo típico né mete tudo na activity né então quem nunca né então mais ou menos isso né então como que a gente vamos ver alguns exemplos de violação do princípio de responsabilidade única por exemplo quando você colocou aquela sua query para o SQLite direto lá na activity né abriu lá o open helper lá criou a sync task lá fez tudo lá entendeu tipo foda-se então beleza isso aqui né princípio violação do princípio de responsabilidade única por quê porque a gente pode assumir a gente poderia assumir com alguma segurança de que na hora que eu vou mexer em código de persistência eu não deveria quebrar código de visualização né só que acontece como eu agrupei as duas coisas no mesmo componente do sistema qual é a garantia que eu tenho que isso agora não vai acontecer né então beleza todo mundo aqui tá familiar com essa situação né exemplo típico né mas tem outros né por exemplo esse aqui é um clássico né esse aqui é didático tá só esse é um clássico é você fazer conta dentro da história de procedury né move pro banco que processa mais rápido né então de possível eu já processo html lá porque vai ser mais rápido né então então obviamente que não né tipo a função de um sistema externo como um banco de dados obviamente é armazenar dados né a partir do momento que eu peguei uma lógica de negócio da minha aplicação e eu movi pro banco eu acoplei a minha lógica de negócio no banco né e aí agora eu potencialmente fiquei com vendor lock-in em cima daquela ferramenta né então quer dizer isso aqui é um exemplo assim um exemplo mais abrangente do que seria um um princípio de responsabilidade única violado justamente porque eventualmente eu quero calcular o saldo da minha conta talvez eu deveria ter uma entidade específica pra calcular isso no meu sistema se eu já não tenho ele previamente calculado então tem uma entidade que é capaz de obter as variáveis necessárias e os dados necessários e fazer esse cálculo beleza outro né você tem um componente lá de UI que chama sua REST API direto né então já vai lá exemplo típico né já instancia o retrofit lá declara o model lá que agora pode declarar tudo no mesmo arquivo então já mete lá show de bola né então coloca lá o seu fragment chama API REST direto né outro exemplo né você popula o seu model da sua tela a visualização da sua tela direto com o que entra da rede quem nunca né então você chega assim você entra lá o seu seu JSON GraphQL né aí você pô isso aqui tá show de bola né quase não tem alinhamento tal né type system bacana aí você chega você cata aquele JSON e pula ele cospe ele direto na tela né aí a API muda sua tela quebra e aí você não sabe porquê né então quem nunca quem nunca quem nunca tomou um crash porque aquele campo lá que falaram pra você que era obrigatório no JSON não era né não sei então tipo por que que isso acontece você já entendeu por que por causa que você está violando o princípio da responsabilidade única tem os exemplos de violação de princípio da responsabilidade única que são menos óbvios por exemplo você acessar uma instância de um singleton dentro de um método local e por que que isso é uma violação do princípio da responsabilidade única por que que você chamar lá um firebase .getinstance de dentro da sua classe é uma violação do princípio da responsabilidade única justamente pelo fato de que você não está fazendo o a sua instância utilizar o singleton através da relação de composição então o que que então é muito fácil você tipo você o problema não é um singleton enquanto padrão tipo assim só tem uma instância no sistema tudo mais isso não é um problema isso é desejável em grande medida para muitas situações e muitos cenários o problema é você acessar essa instância esse é o problema do singleton então o problema do singleton é o design pattern que você demora cinco minutos para aprender e cinco anos para entender porque ele é ruim mas assim mas é que ele é ruim em si ele é ruim na forma de uso então na verdade o que que a gente está o que que eu estou querendo falar para vocês aqui como que vocês resolvem o problema tipo do singleton real dentro de uma aplicação de vocês é muito simples você faz independente da instância ser provida a cada acesso ou ela ser provida de forma única através de um singleton seja sei lá da maneira como você estiver provendo essa instância via gestão de dependências ou qualquer outra coisa o mais importante é faça essa instância chegar em quem usa ela através do construtor pronto aí magicamente você resolveu o problema do singleton e do acoplamento com o singleton não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou falando então é simples então você nunca pega o firebase get instance direto do método você passa a instância do firebase pelo construtor aí pronto aí você consegue colocar a abstração no meio consegue fazer a inversão de controle consegue fazer tudo beleza então singleton e não apenas singleton acesso estático em geral denuncia uma certa violação do princípio de responsabilidade única entendeu porque afinal de contas por que a sua activity está fazendo tanto log ah e agora como você desliga os logs na sua activity você passa o pro guard é então você está todo mundo com o pro guard aí né então beleza né aí não sei o que ah faço um inf e tal não sei o que então é aquela coisa então acessos estáticos em geral eles denunciam né o singleton não deixa de ser um acesso estático eles denunciam uma violação do princípio da responsabilidade única tá não no sentido de que você está agrupando mais responsabilidades diretamente na API pública da classe mas porque você está agrupando comportamento naquela classe e esse comportamento não é delegado através de uma relação de composição beleza muito bom então tem aqui né tipo dicas para para conformar com SRP né você tem que identificar os atores da sua classe evitar os estáticos né você vai refatorando seu código de maneira que as classes e tanto as classes quanto os métodos da API pública eles vão ficando menores e mais semânticos e aí as classes elas vão se tornando indivíduos dentro da codebase muito bem definidos muito bem testados e que colaboram entre si para atingir um determinado resultado final beleza design patterns e tudo mais então numa boa codebase o que seria desejável que a maioria se não todas as administrações pudessem seguir o SRP beleza então se você olhar por exemplo eu acabei com essa classe aqui que tem 500 linhas nessa classe qual que é a chance dessa classe não seguir o SRP é muito grande né independente da API pública dela de repente ser pequena mas a chance dessa classe tá fazendo muita coisa é muito grande beleza então o SRP é isso as classes não podem estar fazendo muita coisa elas tem que fazer menos coisas e eu deveria ter mais classes fazendo menos coisas cada uma e aí eu ganho controle em cima do que cada uma tá propriamente fazendo beleza então isso aqui foi o SRP o primeiro degrau do encontro de hoje beleza então um ator servido por classe uma a partir do momento que só um conjunto de entidades do sistema é servido por essa API pública dessa classe a classe ela só tem um motivo pra mudar por quê? porque o cliente o interesse do cliente na classe mudou olha que espetáculo porque se essa classe só serve um ator qual que é o motivo pra API pública mudar é que o cliente o interesse do cliente da classe mudou então é o side effect que a gente quer ter quando eu digo side effect eu digo o seguinte você ganha visibilidade dos side effects porque se você mudar você afeta um cara só um grupo de interessados naquela API só beleza? então tá bom o segundo princípio que a gente vai falar aqui hoje não é muito difícil também é o princípio de inversão de dependências beleza? ou seja responsabilidade única ficou pra trás e agora a gente vai falar o princípio de inversão de dependências né? então o que acontece o princípio de inversão de dependências ele acontece a gente é um efeito que a gente obtém quando a gente faz uso próprio de indireções certo? indireções e aí as indireções elas vão me permitir fazer uma coisa elas vão me permitir desacoplar o que são dependências de código fonte do que são dependências de runtime certo? e isso não necessariamente o que eu vou falar aqui não é necessariamente apenas verdade para linguagens estaticamente tipadas e compiladas com Kotlin Java e Swift ou qualquer uma delas beleza? vamos imaginar que eu volte lá para aquele exemplinho do carro e do motor certo? então a gente sabe que o carro usa o motor agora vamos imaginar que eu vou empacotar essa aplicação para empacotar essa aplicação o que eu faço? eu vou lá passo o compilador gero lá os meus arquivos de bytecode e aí esses arquivos de bytecode eles são zipados num zip glorificado chamado jar ou war ou sei lá e esse zip glorificado é interpretado pela JVM tá? um exemplo aqui de uma aplicação rodando na JVM tá? ou se você quiser no ART sei lá compila faça mais um passo vira um DEX e aí é interpretado pelo ART mesma coisa certo? basicamente isso então o que a gente percebe aqui né? a gente percebe que a gente tem duas coisas distintas uma coisa é a dependência de código-fonte e a dependência do código-fonte ela tem a ver com o seguinte ela tem a ver com o fato do que o nome motor aparece dentro do arquivo do carro isso é a dependência do código-fonte certo? o nome motor se o carro usa o motor então o nome motor aparece aqui dentro isso é a dependência do código-fonte a outra coisa é a dependência do runtime o que é a dependência do runtime? a dependência do runtime me diz que a instância de carro precisará da instância de motor ah mas aí eu não consegui encontrar a instância do motor então então beleza então sua aplicação vai crashar é isso que vai acontecer não consegui criar a instância de motor ah não conseguiu então crash é isso aí certo? então isso é a dependência em runtime em tempo de execução ou seja o que a gente acaba percebendo? a gente acaba percebendo que se a gente estiver organizando uma aplicação ou sei lá uma API ah utilizando uma linguagem estaticamente tipada e a gente está pensando em organizar essa aplicação sei lá os modos do que é o próprio framework do Android em camadas mais ou menos estruturadas é muito provável que as dependências de código fonte e as dependências de runtime elas estejam mirroradas o que eu estou querendo dizer com isso? que elas têm a mesma direção da mesma forma como acontece aqui a dependência de código fonte tem a mesma direção da dependência de runtime certo? ou seja a dependência entre os arquivos espelha a dependência das instâncias certo? só que só que o que que acontece o que que acontece o que acontece é isso aqui vamos imaginar que eu peguei e eu mudei a API pública do meu motor ou seja agora o meu motor ele aceita uma flag o que que eu vou precisar fazer eu vou precisar recompilar o carro porque o motor mudou pra poder reempacotar uma nova versão da minha aplicação vamos imaginar agora que agora o meu motor ele agora colabora com um cara que eu chamo tanque de combustível beleza? ou seja o meu motor mudou e porque entrou uma nova entidade e eu vou precisar recompilar as três classes e vou precisar reempacotar minha aplicação recompilando essas três classes e aí rapaz olha só vou imaginar agora que a minha aplicação é uma cascata uma cascata que eu vou conforme o tempo vai passando eu vou perdendo a noção de pra onde que a coisa vai de classes que se correlacionam certo? e aí quer dizer se tem uma pirâmide como essa aqui vai embora vou imaginar que aí eu pego eu alterei volta vou imaginar que eu alterei a classe aqui que antes era G eu alterei ela pra G linha o que eu tenho que fazer? eu tenho que alterar o quem consome essa classe e por sua vez eu tenho que alterar quem consome essa classe e por sua vez eu tenho que terá a aplicação inteira ou seja quando eu vou pegando eu vou montando uma árvore de dependências quando eu digo dependências eu tô falando o seguinte uma entidade do sistema uma classe uma instância consumindo a API pública de outra quando eu mudo alguém que tá mais aqui embaixo ou mais distante na hierarquia eu gero um efeito de recompilação em cascata e eu vou dizer mais isso me gera um problema porque se eu mudei uma classe por que eu deveria por exemplo redeployar minha aplicação será que eu não tenho como redeployar minha aplicação só porque eu mudei uma única classe porque eu mudei uma única string né gradle quem nunca né então tipo será que não tem como né ou seja esse é um problema tão sério que o Google criou uma linguagem de programação que dentre outras coisas teve por objetivo resolver esse problema essa linguagem de programação se chama Go se vocês assistem lá o vídeo do RobPy porque que Go foi criado vocês vão aprender que uma das coisas que ele fala é pega-se aquela codebase gigante lá no monorepo do Google que tem sei lá zilhões de linhas de C++ e muda uma linha pra ver o que acontece quem nunca quem já tentou buildar o kernel do Linux já tentou pois muito bem então tempos de compilação no toolchain de C++ são um problema e são um problema dentre outros motivos justamente porque a galera não sabia o que nós estamos falando aqui e esse é o motivo e segundo porque o tooling não é bom também tá então o que acontece isso aqui conforme a escala aumenta gera um problema gera um problema complexo e o problema é o problema é que eu tenho tanto a recompilação em cascata quanto eu preciso reponderar como que seria a minha estratégia de deploy dado que eu mudei uma classe puta vou ter que redeployar a minha aplicação por causa de uma classe será que isso é necessário será que esse é o caso será que isso pode ser diferente isso pode ser diferente como que isso pode ser diferente isso pode ser diferente da seguinte forma vamos imaginar aqui no exemplo do carro e do motor o carro está usando diretamente a instância concreta de motor mas isso poderia ser diferente e se ao invés do carro utilizar não a instância concreta mas utilizar uma abstração de motor como o seu colaborador se você preferir uma interface certo se eu meter uma abstração no meio ou seja o carro usa o engine só que o engine na verdade é implementado pelo motor a gasolina suponha beleza o que aconteceu na hora que eu fiz isso aqui o que foi que aconteceu o que aconteceu aqui foi o seguinte eu tenho algum o código que espelha isso é mais ou menos isso não importa muito mas olha só o que acontece em algum momento eu vou ser forçado a criar as instâncias e aí na hora de criar as instâncias apesar de engine de carro ter uma dependência de código fonte com engine o que vem por instância não é um engine é um gasoline engine certo beleza a partir do momento que isso aqui foi possível né de ser feito a gente tem uma relação mais ou menos assim isso aqui é aquele mesmo diagrama coloquei só a interface no meio né ou seja o carro ele usa o motor e o motor a gasolina é o motor na hora que isso aqui for ser empacotado na prática olha só o que aconteceu lá no runtime o carro está usando o motor a gasolina não está não é isso que está acontecendo isso é no runtime certo e aí olha só o que aconteceu olha só o que aconteceu a gente percebe que a dependência de código fonte né entre os componentes do código fonte ela está numa direção oposta ao que é a dependência de runtime ela está num fluxo oposto porque ele está apontando para indireção beleza isso daqui é o que a gente chama de inversão de dependência isso aqui é o que a gente chama de inversão de dependência ou seja a inversão de dependência nada mais é do que a arte de eu posicionar as minhas indireções isso é o princípio de inversão de dependência vamos imaginar que eu estou na minha aplicação lá e aí a minha aplicação ela é submetida para um determinado build system que separa os dois artefatos separa o carro e separa o motor pode ser então pode ser né aí beleza agora vamos imaginar que ao invés do motor a gasolina eu comprei um tesla e meu carro virou elétrico certo e aí agora o que acontece eu tenho o meu carro 1.0 mas eu tenho o meu motor 2.0 o 0.2 se você preferir certo beleza olha o que aconteceu na hora que eu for pegar e for redeployar minha aplicação eu não preciso recompilar o carro eu não preciso recompilar a instância a classe carro de novo justamente porque tem uma indireção no meio eu só preciso recompilar quem implementa motor e só preciso redeployar a nova o novo artefato de motor certo só esse cara precisa ser redeployado o lado de cá não precisa ser redeployado certo na prática o que a gente acaba vendo a gente acaba vendo que o motor ele virou um plug-in do carro é isso que acontece quando a gente utiliza em direções a gente acaba habilitando um estilo de aplicação um estilo de desenvolvimento né ou um estilo de composição entre as 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 classes do sistema e os e os membros do sistema que enviesam o conceito de plug-in certo como que é plug-in plug-in é assim eu tiro um e ponho o outro no lugar é assim certo e muito bem e isso daqui é o que a gente chama de princípio de inversão de dependências ou seja é o que que é o princípio de inversão de dependências a gente saber que a gente pode recorrer a indireções via abstrações é a gente identificar em quais lugares da minha aplicação vai ser desejável ou ter indireções porque não são em todos os lugares que ela indesejava senão fica tipo ó fico declarando um monte de interface tipo ah como é que é né presenters tem que implementar uma interface né então tipo tem blog na internet falando ah eu deveria ter tipo uma interface presenter que é implementada pelo meu presenter né deveria ter sei lá ter uma interface XPTO que é implementado pelo componente XPTO a resposta é não sei qual que é o seu objetivo qual que é o seu objetivo o objetivo principal do princípio de inversão de dependências é possibilitar isso daqui desacoplar a dependência do código fonte da dependência de runtime esse é o o target certo de maneira que eu consiga escalar o desenvolvimento da minha aplicação principalmente no quando a gente está falando em compile time e build time não sei se alguém aqui já tentou fazer uma aplicação com muitos módulos do Gradle já tentou tipo assim 30 50 já tentou fez muito bem então acontecem muitas coisas engraçadas quando você tenta fazer uma aplicação dessa uma coisa engraçada que acontece são as dependências circulares dependências circulares começam a aparecer e aí qual que é o mecanismo de você resolver uma dependência circular vamos lá quem já fez cria outro módulo e aí o que você põe nesse outro módulo você põe uma indireção no novo módulo quantas e quantas vezes eu já não fiz isso no meu projeto atual você põe uma indireção é um jeito de você desacoplar o módulo que você quer uma determinada coisa tem o módulo A e aí de repente você extrair o módulo B mas aí o módulo B precisaria de alguma coisa do A o que você faz você põe em direção C entre A e B e aí agora esses módulos eles são compiláveis de forma separada não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou falando e eles não dependem mais um do outro olha só cara olha só entendeu então isso daqui o posicionamento das dependências habilita o desenvolvimento de uma API a estilo de plugin beleza tem aqui o princípio então quer dizer se foi o segundo se foi o segundo segundo degrau mas os próximos são mais rápidos prometi até nove e meia não vai embora não fica aqui não estou brincando pode ir não tem problema não vou ficar chateado mentira estou chateado sim o terceiro princípio é o princípio da segregação de interfaces beleza esse princípio é fácil da gente entender ele é basicamente o seguinte ele é um princípio que diz que seja na hora que a gente está projetando uma interface ou seja na hora que a gente está projetando uma API pública a gente deveria o caso da API pública já é o princípio da responsabilidade única né então basicamente o princípio da segregação de interfaces é é o princípio da responsabilidade única entre aspas na visão das interfaces né por que? a ideia é olha se você está descrevendo um comportamento através de uma interface ou de um protocolo os clientes dessa interface não deveriam saber mais coisas além daquilo que eles precisam em outras palavras você não cria um determinado uma determinada interface um determinado protocolo para vazar a abstração para os clientes dessa interface ou desse protocolo beleza? como que isso acontece? isso acontece mais ou menos assim vou imaginar que eu tenho uma indireção de pagamento entre o pedido e o pagamento para o cartão de crédito pode ser? beleza aí várias features depois o que acaba acontecendo? eu suporto mais meios de pagamento agora está show de bola né porém a interface vai ganhando novos clientes então antes era só o pedido agora tem as promoções e a minha interface ela está bloated ela está bloated né por que? porque de certa maneira ela acabou ficando com uma indireção e eu estou sendo forçado por exemplo não apenas aos derivados né aos herdeiros desse comportamento a implementar essa semântica mas principalmente porque eu estou vazando por exemplo a questão sei lá tipo se está aprovado para uma promoção entendeu? então tipo que diferença faz se está aprovado ou não porque está aprovado é uma propriedade do pedido tem muito mais a ver para o pedido se o pagamento se o pagamento for aprovado tem mais a ver para o pedido do que para a promoção imagina depende da regra de negócio também então foda-se mas sei lá mas a chance mas a chance de eu estar vazando a abstração aqui é muito grande a gente já sabe porque que é o smell porque eu tenho uma API pública muito grande nessa interface né e aí o que que tem a ver o que que é o princípio de segregação de interface é uma coisa muito simples basta a gente pegar e a gente para resolver esse problema que atinge tanto aos clientes da interface quanto a quem deriva da interface basta a gente quer dizer isso aqui a gente provavelmente está vazando abstrações né com essa interface né então que que a gente como que a gente poderia refatorar essa abstração de maneira que ela fosse de maneira a respeitar o princípio de segregação de interface a gente confia na feature mais importante da interface que é o fato de que a interface tanto em Kotlin quanto em Java quanto em várias outras linguagens a interface eu posso fazer o que as classes não podem né as interfaces podem herdar mais de uma das outras enquanto classe por exemplo Kotlin não tem herança múltipla né então Java não tem herança múltipla mas você pode ter que a interface A ela herda da interface B e da interface C certo eu já fiz isso várias e várias vezes então o que acaba acontecendo é que eu poderia pegar por exemplo meu pagamento por boleto e eu poderia por exemplo fazer ele na verdade tá derivando de várias interfaces e aí essas minhas interfaces vão ser implementadas por entidades distintas não sei se você está acompanhando em vez de eu ter tipo uma única classe que implementa o bank isso aqui é bank sleep payment deve ser só payment né mas enfim em vez de eu ter uma única classe tipo derivando todos os comportamentos eu coloco só os comportamentos que me interessam agrupados na interface na época que eu trabalhava com MVP eu fazia isso muito com interface view então eu tinha lá a interface view do model view presenter como que eu fazia eu dizia por exemplo que tinha uma view que ela definia um comportamento de loading então tinha lá a view que ela tinha o show loading e o hide loading ela era uma interface aí eu tinha sei lá eu tinha uma outra view que apresentava o empty state então ela tinha o show empty state e o hide empty state aí eu tinha uma outra view que era view xpto e aí o que eu fazia que eu falava que para a tela que me interessava a view daquela tela ela herdava por exemplo do empty state view do loading view de não sei o que view não sei se está acompanhando o que eu estou falando então então isso aqui por exemplo é a mesma coisa aqui certo basicamente eu agrupei comportamentos para formar um comportamento maior um fragment um fragment não isso é para interfaces isso é que eu estou falando aqui exclusivamente para interfaces certo então beleza então aí fica mais fácil porque aí eu posso direcionar melhor os agrupados para os clientes específicos desse agrupado ou seja o cliente ele enxerga o comportamento que só é o comportamento que interessa para ele e ao mesmo tempo quem estiver implementando as indireções implementa as indireções e os comportamentos de forma granular beleza então basicamente isso é o princípio de segregação de interface né a gente vai pegar e a gente vai decompor uma interface gigante em várias interfaces menores de acordo com uma semântica de interesse de maneira que a gente consiga desenhar recortes mais interessantes das APIs públicas expostas de acordo com o que o cliente deveria saber com o que o cliente das interfaces deveria saber beleza então isso aqui é o princípio de segregação de interface também que está no assunto de interface então só para completar né a gente já viu três a gente já viu que que SDI a gente já viu responsabilidade única inversão de dependências que tem a ver com interfaces e a gente já viu segregação de interfaces beleza agora a gente vai ver o quarto que é o princípio da substituição de Liskov certo gosto muito desse cara desse princípio aqui muito interessante princípio da substituição de Liskov tem a ver com a formação de subtipos subtipos quando você lê lá por exemplo lá no Effective Java e aí você vê que tem uma 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 um enviesamento para que você não para que você evite a herança e quando você habilitar a herança ou seja tipo todas as classes deveriam ser não herdáveis por padrão e aí na hora que você quiser fazer que uma classe seja herdável você desenha ela para que o comportamento dela seja herdável tem tudo a ver com esse cara aqui com o princípio da substituição de Liskov né porque o princípio da substituição de Liskov ele dá um guideline de como você deveria fazer herança como você deveria fazer herança porque herança não se faz de qualquer jeito tipo assim mais ou menos você começa do contexto aí você tem o context impl certo aí depois do context impl você tem o context wrapper e depois você tem sei lá aí você vai 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 aí tem o component callbacks blá 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 e aí no final das contas você chega na activity que aí depois vem também a fragment activity a app compact activity e por aí vai né não sei se vocês estão me entendendo né não é esse jeito que você faz herança não é desse jeito que você faz herança tá tem quer dizer isso daí enviesa todos os problemas que a gente tem com herança né compartilhar código por herança uma vez eu vi um um meme na internet que eu nunca mais achei que o cara fez uma montagem que era aquele dos Simpsons que o Bart tá escrevendo na lousa sabe não compartilharei código por herança sabe tipo e aí ele ia escrevendo assim eu perdi esse gif nunca mais achei o que que o princípio da substituição de Liskov faz ele vai falar o seguinte olha a gente tá em orientação a objetos você vai fazer herança faz você tem que tomar um cuidado e o cuidado você tem que tomar vários cuidados mas um que você tem que tomar é o seu subtipo ou seja o seu derivado ele tem que ser perfeitamente substituível por quem consome a API pensando pensando ou esperando o super tipo então vamos entender como isso aqui funciona né então a primeira coisa tipo tem uma discussãozinha aqui sobre o que seria um tipo então a gente pode imaginar tipo o que que é um tipo inteiro né a gente pode ah beleza a gente tem o tipo integer lá do Java né a gente pode perguntar se ele é implementado por 32,64 bits se ele usa o bit mais significativo pra representar o o primeiro dígito ou menos significativo se ele é signet se ele enfim se ele estoura dá overflow usando representação binária complemento de um complemento de dois se tem um monte de coisas relacionadas ao tipo inteiro mas não importa porque a gente como desenvolvedor a gente tá interessado em o que que a gente é capaz de fazer com o tipo então quando você pega o tipo string do Kotlin você tá interessado o que que a string do Kotlin faz que a string do Java não faz é isso que você tá interessado certo então o que acaba acontecendo é o seguinte né a gente sabe desde lá de algoritmo de estrutura de dados que um tipo nada mais é do que um conjunto escondido de dados juntamente com uma determinada API pública que de alguma maneira oferece as capacidades associadas àquele tipo certo comportamento público o que acaba acontecendo né isso aqui é o exemplo da lista ligada em C né esse algoritmo de estrutura de dados é C né então quem nunca né então você define lá um tipo e define a API pública associada a esse tipo nas linguagens orientadas a objetos como Kotlin Java Swift dentre várias outras né o que acaba acontecendo é que os tipos eles são definidos pelas classes e pelas interfaces seja definidas em nível de linguagem seja definidas pelo usuário beleza ou seja na hora que você cria lá um tipo view model você está criando um tipo certo então o que acaba acontecendo é dado que eu sou capaz de criar tipos ou de usar tipos que são fornecidos para mim né eu também poderia pensar em criar subtipos que no caso de linguagens orientadas a objetos nada mais são que classes ou interfaces que derivam de um tipo já existente beleza relação de herança no caso de classes a gente tem uma discussão sobre typesafety que está associada aos tipos que eu vou pular aqui tá mas basicamente o typesafety tem a ver com o seguinte né tem a ver com o fato de que por exemplo Python não é uma linguagem typesafety ou seja tipo typesafety ou seja eu poderia perfeitamente cair num caso no qual eu penso que eu estou usando tipo A mas na verdade eu estou usando tipo B porque me foi passado tipo B porque não existe não existe checagem em tempo de compilação pela passagem dos tipos beleza em linguagens estaticamente tipadas a gente não tem esse problema a grande pergunta é a gente tem um critério para não fazer uma grande bagunça na hora que a gente está definindo a maneira como os tipos deveriam ser construídos e deveriam ser utilizados a gente tem uma maneira tá dentre as várias boas práticas essa daqui é uma importante que é o princípio de substituição de Liskov certo essa senhora aqui é a professora Bárbara Liskov certo Turing Award em 2008 em 2008 enquanto alguns são GDE outros são Turing Award certo não sei se vocês estão me entendendo do que eu estou falando e basicamente isso daqui está descrevendo o princípio de substituição de Liskov que obviamente eu vou pular esse texto e vou mostrar um desenho que é infinitamente mais fácil vamos imaginar vamos imaginar que o cliente P ele utiliza ele usa o tipo A beleza e aí vamos imaginar que B deriva de A o que acaba acontecendo é que na hora que a instância chega para P não importa se o tipo que está vindo ele é uma instância de A ou uma instância de B eu devo ser capaz de usar aquele tipo de forma idêntica não importa se ele é se ele é o pai ou o filho se ele é o derivante ou o derivado não importa para o cliente que está usando o tipo eu devo ser capaz de usar o mesmo tipo certo devo ser capaz de usar o mesmo tipo não posso ter side effects na hora de usar o tipo não posso e aí você fala ah beleza né mas isso é trivial não é trivial o cara Martin Fowler ele destaca um dos capítulos uma das várias coisas que ele destaca lá no Refactoring é o problema na hora que a gente viola o princípio da substituição de Liskov que é um problema que ganha o nome de ganha o nome de Refused Bequest o que é um Refused Bequest eu de repente estou esperando o tipo A alguém me manda como parâmetro da minha função ou do meu construtor um subtipo de A só que esse subtipo de A ele está fazendo uma coisa que ele não deveria fazer por exemplo lançando uma exceção no método onde as exceções não antes eram lançadas ou sobrescrevendo o método que ele não deveria escrever ou não deveria sobrescrever e por aí vai isso pode acontecer vamos ver um exemplo vamos ver um exemplo né vamos ver isso é tão isso é tão sério já tentou você já tentou é é é como fala lá no Effective Java você deve desenhar classes pensando para serem herdadas né já tentou sobre escrever o OnStart da Activity e não colocar o super ponto OnStart o que acontece já tentou quem já tentou fazer isso já você nunca tentou tenta pra você ver o que acontece tenta pra você ver faz esse exercício em casa depois você me conta beleza pra ver o que acontece vamos imaginar que eu tenho aqui o tipo retângulo certo e esse tipo retângulo na verdade eu estou interessado num comportamento de API pública do retângulo e qual o comportamento de API pública que me interessa me interessa o perímetro e a área essa entre aspas é a regra de negócio do retângulo o resto aqui porque a gente está usando Java são getters setters estúpidos beleza então puro 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 código puro código vômito né que você sai pisando assim e tal tipo pra não pisar em cima então beleza então isso aqui é plain old Java tá legal o que a gente sabe da matemática a gente sabe que todo quadrado é um retângulo mas nem todo retângulo é um quadrado show de bola aí você lembra das aulas de orientação objetos a senha pra relação de herança é 1 é 1 é a senha pra relação de herança né então ou seja pô mas é beleza quadrado deriva de retângulo o que eu vou fazer né o que eu vou fazer pra fazer esse quadrado pra reaproveitar o comportamento de retângulo que eu tinha olha cara não tá muito difícil basicamente eu preciso igualar a altura e a largura é assim que é um quadrado né ou não é isso aí né é isso aí ou seja olha só o que acontece na hora então por exemplo vou escolher um dos dois eu vou falar por exemplo aqui no caso eu escolhi a altura eu escolhi a largura como vítima o que acaba acontecendo é que quando alguém for setar a altura no caso aquela classe anterior aqui ela não aceita os parâmetros pelo construtor e tudo mais né então quer dizer mais burra de todas quando alguém quiser pra setar a altura na verdade setar a largura na verdade eu seto a altura com o valor da largura certo beleza olha só vocês já estão sentindo né o cheirinho né então agora vamos lá agora vamos imaginar que agora que eu escrevo o seguinte programinha e o seguinte programinha vai pegar e vai criar dois retângulos certo e ele vai fazer vai chamar um método aqui que vai chamar olha faz o setup imprime o novo retângulo e o novo quadrado só que olha só o que o setup imprime aceita ele aceita um retângulo retângulo e quadrado derivou de retângulo certo no primeiro cara o que que ele faz primeiro ele seta a altura depois ele seta a largura e depois ele imprime a área beleza trivial o que que acontece se eu rodar esse programa o que que acontece você já sabe o que acontece o que acontece é isso aqui Java menos jar primeiro ele vai imprimir o 20 depois ele vai imprimir o 100 certo aí você vai olhar e você vai falar hum você vai olhar e você vai falar hum alguma coisa aconteceu por quê? porque o cliente do tipo o que que o cliente do tipo espera ele vai falar como que foi possível eu rodar o mesmo programa com os mesmos parâmetros e eu obter dois duas saídas diferentes como foi possível como foi possível como foi possível como foi possível esse gif é bom esse é bom esse gif é bom esse é da hora como foi possível isso e isso foi possível por quê? porque quadrado sobre escreveu o comportamento do tipo retângulo da maneira errada foi isso que aconteceu eu sou não cara tipo eu não posso se eu tô aceitando retângulo meu certo olha altura 2 e largura 20 não importa se é 1 ou 500 vezes tem que sair 20 como saída não pode sair 100 certo? isso aqui é o que a gente chama de Refused Bequest certo? ou seja o subtipo atropelou o comportamento esperado do supertipo sem avisar aos clientes desse supertipo que esse atropelamento aconteceu certo? e aí como que a gente pode resolver esse problema? tem várias tem várias soluções eu posso por exemplo fazer um instance of eu poderia sobre escrever mais métodos de retângulo enquadrado poderia refatorar a classe retângulo no caso em particular do instance of ele me gera um side effect indesejável por quê? porque o cliente do tipo retângulo precisa ter a noção de que aquele retângulo agora tem derivados coisa que ele não precisava saber antes certo? ou seja se eu estou consumindo o retângulo ele é o quadrado eu faço isso se não eu faço aquilo certo? gerou um side effect com base na relação de herança indesejável esse efeito beleza? esse exemplo é um exemplo da literatura o que é recomendado nesse caso? o recomendado nesse caso talvez uma das melhores opções seria que na verdade a gente não representasse quadrado e retângulo através de uma relação de herança mas sim como dois tipos separados com duas fórmulas de cálculo de área e de perímetro de qualquer outra enfim propriedade geométrica separadas certo? então isso aqui provavelmente é a melhor opção e essa melhor opção ela tem a ver com uma constatação e a constatação é é o que a gente chama de a regra dos representantes quando a gente está falando de tipos dentro de sistemas de software e esses tipos eles em alguma medida eles eles têm uma coincidência ao menos nominal com o que a gente conhece do mundo real certo? e aqui no caso a gente usou o exemplo da matemática a gente a gente tem a tendência de olhar e falar não, mas o quadrado ele é um retângulo então só pode ser uma relação de herança vocês estão acompanhando então só pode ser uma relação de herança isso não é verdade a regra da representatividade é os tipos em um sistema de software não guardam as mesmas características que os seus representados do mundo real não guardam necessariamente as mesmas características eles podem divergir enquanto as suas características vou acabar cinco minutos estou acabando olha aí um exemplo disso é esse exemplo aqui todo mundo sabe da matemática como que funciona todo mundo sabe que um inteiro ele está de certa maneira incluindo no conjunto dos reais todo mundo sabe que o conjunto dos reais está incluindo incluído no conjunto dos números complexos e aí você pergunta o seguinte quantas vezes você já viu uma implementação de inteiro na sua linguagem de programação tirando javascript deriva por isso que funciona né por isso que funciona derivar do tipo real quantas vezes você já viu isso você já viu que não são tem um padrão específico para número para ponto flutuante certo i3e754 e tem a representação inteiro 32 bits 64 bits complemente 2 complemente 1 blá 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 certo são duas coisas diferentes só que o que a gente sabe da matemática a gente sabe da matemática que o inteiro ele é um real ou não ele é um real e um real ele é a soma de dois complexos agora tenta representar isso aqui lá em Java ou em Kotlin ou qualquer coisa e tenta compilar para você ver o que vai acontecer o que vai acontecer é isso aqui não sei se vocês estão acompanhando esse código não compila ele nem sequer compila então isso aqui eu acho que deixa provado que a regra da representatividade ela é válida ou seja eu não consigo trazer a representação matemática real de aceitável aí da teoria dos números dos conjuntos numéricos para o contexto de software eu preciso representar eles como tipos isolados e com propriedades diferentes entre si beleza então tá bom isso daqui foi o princípio da substituição de Liskov certo quando a gente vai fazer a relação de herança a gente precisa fazer a relação de herança de uma tal forma e em especial na hora que a gente vai sobrescrever tipos que a gente não controla certo esse é o caso de você esquecer o on start você está sobrescrevendo o tipo que você não controla certo então o que acontece a gente precisa desenhar a API digamos assim a API que pode ser sobrescrita de uma maneira que aquele tipo seja perfeitamente substituível ou seja não importa para o cliente do tipo se ele está usando o super tipo ou o subtipo ele tem que esperar a mesma coisa beleza isso daqui e é aquela coisa qual que é um design smell um design smell é a gente precisar comparar com o tipo de instância para tomar uma decisão do que a gente faz com o tipo certo muito bem o último princípio de hoje e aí eu vou terminar esse aqui é o mais curto de todos graças a Deus que está todo mundo cansado é o princípio que se chama aberto e fechado open and close esse princípio aqui ele na verdade eu acho que o Uncle Bob ele trouxe isso aqui muito mais só para poder formar solid mesmo só está faltando uma letra caramba não consigo fazer um O vou botar um O consigo vou meter isso aqui então basicamente ele é um princípio que ele tem muito mais a ver com uma questão assim tipo de como que eu poderia dizer de propósito dos nossos sistemas de software tem muito mais a ver como o próprio Uncle Bob fala ele descreve esse princípio como centro moral de um sistema de software né e aí o que que esse centro moral quer dizer o que esse centro moral quer dizer é o seguinte ele quer dizer que um bom sistema de software ele deveria ser aberto para extensão mas fechado para modificação e aí você vai olhar e você vai falar o seguinte como é possível um sistema ser aberto para extensão e fechado para modificação em grande medida a gente já aprendeu que a gente pode por exemplo colocar interfaces em lugares estratégicos né e aí é fácil aí o que acaba acontecendo é que eu substituo as instâncias do meu interesse né eu faço tipo olha use essa instância em vez daquela tá então aberto tem a ver com o seguinte né quando ele está falando aberto o que ele está falando o que ele está falando ele está falando o seguinte olha eu quero ser capaz de adicionar novas features no sistema de forma fácil eu quero ser capaz disso mas ao mesmo tempo eu gostaria de conseguir isso com o mínimo não necessariamente zerando as alterações de software mas com o mínimo de alterações em código fonte necessárias ou seja tipo meu se eu vou gerar uma nova feature cara eu gostaria na verdade tipo era de sei lá só trazer novas classes e virar uma flag e pronto está funcionando era isso aí sabe feature flag então mais ou menos isso tá e aí o que ele acaba falando é o seguinte a gente acabou vendo que dos princípios anteriores que tanto o princípio de diversão de dependências quanto o princípio de substituição de Liskov eles ensejam um mote que o Uncle Bob repete muito que é a separação entre digamos assim um comportamento de alto nível da implementação entre aspas de baixo nível ou de nível mais granular mais refinado né ou seja separar comportamento de implementação em alguma medida né os dois os dois os dois princípios eles eles giram em torno desse desse mote né e aí o que acaba acontecendo é que quando a gente pensa por exemplo que o software ele deveria ter essa motivação dele ser tipo aberto para extensão ou seja ganhar novas features mais fechadas para modificação o Uncle Bob ele argumenta que isso está muito alinhado não com a nossa perspectiva de construtor do software na verdade a nossa perspectiva é exatamente contrário dessa né nova feature sabe que é mais trabalho se fudemos é sempre aquela coisa né mas do ponto de vista do usuário não né do ponto de vista do usuário o usuário ele tem muita dificuldade muitas vezes para entender tipo que para fazer uma alteração muito pequena numa tela você tem que fazer uma alteração muito grande tá pô mas sei lá pô pôs um item a mais na API precisa aparecer na tela dá tanto trabalho assim não sei se vocês estão entendendo mais ou menos isso entendeu o usuário ele não consegue para o usuário deveria ser simples fazer esse tipo de coisa para a gente contra-argumentar a complexidade que pode existir no meio do caminho a gente tem um problema e por que que a gente deve mas só que assim só que se o software fosse bom o suficiente deveria ser simples porque até porque quando é simples a gente só não fala que é simples a gente enfim né tiver meio navarza tal né fala lá coloca esse campo aí duas semanas né fala tipo então assim na prática se a qualidade do software for boa a gente consegue fácil o problema é quando a qualidade do software não é boa quando a saúde técnica do software não é boa certo no final dos contos quando a saúde técnica do software não é boa a gente tem uma situação mais ou menos mais ou menos assim né a gente tem os stakeholders do produto né que nunca conseguem concordar sobre nada hoje eles querem A amanhã eles querem B e ano que vem eles querem A de novo é assim que funciona com o produto ou não é é assim que funciona né é exatamente assim que funciona e você está aqui entendeu você sabe você sabe você fala caramba mas a gente já não tinha decidido que era do outro jeito é mas as coisas mudam o mercado e o cliente e o investimento e sei lá qualquer outra qualquer outra coisa a gente sabe exatamente e o cliente né e não sei o que a gente sabe exatamente como que funciona né no final das contas seria muito interessante que o nosso software ele se mantesse sempre soft até porque quando o software ele deixa de ser soft ele vira hardware não sei se você está acompanhando e o hardware só tem só tem uma coisa se ele serve ele fica lá se ele não serve ele é substituído a ideia do software é justamente essa o que é legal da perspectiva de software enquanto digamos assim fundamento filosófico né meu se o software é bom cara o negócio vai indo pra frente vai indo pra frente e aí vai Kotlin Kotlin multiplataforma e vai vai, vai, vai e o negócio vai indo pra frente até o ponto que em algum momento cara o software pode ter se transformado por completo do que ele era originalmente né então vamos imaginar por exemplo os caras lá da JetBrains querendo fazer um IntelliJ nativo com Kotlin Native há 15, sei lá 20 anos atrás quando eles fizeram IntelliJ eles não estavam pensando nisso certo alguma coisa aconteceu no meio do caminho pra que possibilitasse isso não apenas como tecnologia mas o software que eles fizeram também possibilita isso na prática da situação anterior aqui dessa imagenzinha o que que a gente acaba vendo a gente acaba vendo que tudo que circula o desenvolvimento do software tende a aumentar a entropia do software o que que é a entropia a entropia é o estado olha só que definição linda a entropia ela é ela é digamos assim a propensão natural das coisas pra irem de um estado mais ordenado para um estado menos ordenado isso é a entropia certo então as coisas o software ele começa ordenadinho com a cor de base né começa ordenadinha começa bonitinha você começa feliz aí passa um ano o que que você tem vontade de fazer dependendo das circunstâncias você tem vontade de meu tacar um notebook na parede entendeu ou na cabeça de alguém sabe porque aí vem prazo aí vem enfim vem demanda e aí vem não sei o que enfim a gente sabe como que a coisa funciona é muito difícil a gente ter uma code base com a entropia zerada zerada é impossível óbvio mas com um code base realmente baixa seria muito interessante mas é muito difícil mas é alguma coisa que a gente tem que perseguir né e aí tem mecanismos de como a gente pode pegar e aí a gente pode a gente pode endereçar a questão da complexidade do software da complexidade da code base aumentar de uma forma razoavelmente descontrolada antigamente a galera fazia isso daqui fazia o que o Uncle Bob descreve até eu aprendi com essa nomenclatura que chama Big Design Upfront que basicamente era o seguinte na minha época o pessoal chamava isso de análise de sistemas análise de sistemas você faz diagramas infinitos sabe tipo diagramas de fluxo de dados sabe tipo a dar com pau não sei o que não e vamos modelar aqui esse Mare né modelo entidade vamos modelar esse Mare desse banco de dados que jamais mudará né então a gente vai pegar esse contexto aqui e esse banco de dados vai ser show de bola vai tancar essa aplicação de hoje para todo sempre só que não né até vinha a primeira migration aí já fudeu seu esquema né então o que acabava acontecendo a galera antes tentava tipo ficar fazendo muita exercício de bola de cristal prever o futuro antigamente era assim aí 20 anos atrás a galera não esse negócio de prever o futuro a gente fica fazendo muito muita muita previsão e pouco pouco a pouca execução então vamos fazer o seguinte vamos aprender conforme a execução anda e aprender de forma retrospectiva com o que nós já vivenciamos e com os dados e com aquilo que os clientes nos trazem isso é o que está por trás de um design ágil de software beleza no final das contas o que a gente vai usar a gente deveria usar 100% big design up front não a gente deveria ser 100% ágil também não porque senão não estava essa pataquada que está aí sabe com evento de agilista que não tem um dev no evento de agilista é isso aí só tem gerente no evento de agilista certo então obviamente então aí você olha e você fala então vamos usar não né cara a gente tem que fazer um pouco de design up front quando necessário e a gente tem que usar aprender com retrospectiva aprender com o que nós desenvolver pra frente com base no que a gente já desenvolveu anteriormente a gente tem que fazer um pouco das duas coisas tá então no final das contas o OCP que fecha o acrônomo ele é isso né ele é o que o Uncle Bob descreve como centro moral do software né e ele tem a ver com o controle de entropia ou seja como garantir que o nosso software ele continua soft né conforme o tempo passe a gente tem muitos mecanismos mas um dos mecanismos que a gente tem é a gente garantir que pô já que a Codebase vai crescer já que vai passar na mão de muita gente já que muita gente vai trabalhar nesse projeto já que esse é um produto que é pra durar 10 anos talvez fosse interessante de repente eu me manter a boas práticas de desenvolvimento que permitam que essa Codebase seja manutível que permitam que esse software evolua se não com uma velocidade exponencial mas pelo menos com uma velocidade constante ou constante dentro de uma determinada margem e em alguma medida preditível entendeu de maneira que tipo assim quem é o stakeholder daquele daquela base de código os stakeholders conseguem de alguma maneira ter um pouco mais de previsibilidade em cima do nosso trabalho entendeu então isso que tem a ver que tá por detrás do que tá escrito aí nesse OCP beleza e aí eu terminei reporte de sentimentos assim ou assim assim e eu terminei aqui por hoje então se alguém tiver alguma dúvida se tem slides tem eu isso aí valeu show aplausos 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 aplausos